E durante a Operação Piracema, em um ponto estratégico onde é comum realizar pesca na bacia do rio Suaçuí, próximo à BR-259, em Governador Valadares, uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente fez algumas apreensões de armas, pássaro da fauna silvestre e outros objetos. O local já é de conhecimento da guarnição do autor, que é acostumado em crimes ambientais. E a equipe, ao chegar ao local, deparou com um pássaro da fauna silvestre mantido em cativeiro de forma irregular e em procedimento às buscas na residência do autor, foram localizadas essas três armas de fogo, material para caça e física de abate animal. O autor já é acostumado a tentativa de fuga, mas como a guarnição cercou a residência, não teve como ele repetir essa fuga, sendo algemado de imediato.